Bem, 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 bem Querida, 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 querida Cheguei, cheguei, cheguei Querida, querida, querida Cheguei, cheguei, cheguei Querida, 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 querida Cheguei, cheguei, cheguei Querida, 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 querida Cheguei, cheguei, cheguei Vem, 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 vem querida, 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 chegade, chegade, chegade Querida, 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 uh, uh, cheguei, uh, uh, cheguei, uh, uh, cheguei Querida, 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 cheguei, cheguei, cheguei Cheguei, querida, vem, querida, vem, querida, vem, querida, vem, ah, cheguei, vem, ah, cheguei, vem, ah, cheguei, vem, ah, cheguei, vem Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Obrigado